Abertura 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 Que ela é pra você Desperta A hora já se aproxima E aquele que vai fazer Sempre é a sua vida Desperta O outro vai aparecer Desperta O outro que ela é pra você Desperta A hora já se aproxima E a filha diz Ai daquele que fica Desperta O outro está se cumprindo Em um piscar de olhos Tudo vai mudar Não adianta A vida de suas casas A verdade é que Jesus Está para voltar A vida diz que Um piscar de olhos Vai acontecer E o outro está se aproximando E o outro está se aproximando O outro está se aproximando E o outro está se aproximando A luz e a luz e a luz A hora vai chegar A ação que a vida Se nação contra a nação O sangue derramado De não a perdão A natureza se revolta Pra anunciar Desperta 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 O outro vai aparecer Desperta O outro está se aproximando Desperta A hora já se aproximando É aquele que permanecer Fiel subirá Desperta O outro vai aparecer Desperta O outro está se aproximando Desperta O outro está se aproximando Desperta A hora já se aproximando Desperta O outro está se aproximando 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.